Presidente da Autoridade de Telecomunicação, João Olívio Freitas, Atolihirakne, foi em rala a apresentação da Média com a Relatório Anual de Andrinho Rua Sanolores em Sia. Tiro João Olívio Freitas, candidato a operador de telecomunicação, Cexlin, se dá cumprir requisitos Sira, NB Maca prevê e decreto-lei número de Sanolores em Lima, para a Rihon Rua Sanolores em Rua, com a regulamento do registro de operador de telecomunicação e Timor-Leste. A Telecomunicação, ainda não é Cexlin. E o tempo não vai, depois de politicamente a aprovação, Cexlin tem que ser tuir, falem, fazê-la tecnicamente, não tem que ser cumprir requisitos Sira, não é mesmo, a cara que é decreto-lei, né? É decreto-lei, né? E é anexo 1, né? E é anexo 1, Cexlin, é dever tomar a tua cumprida, né? A tua não é, vela completa, né? A minha registração, é o operador de telecomunicação e Timor-Leste. Então, depois de aprovação politicamente, A ANC, é o regulador de telecomunicação, a me comunica a Cexlin. A me faz tempo, né? A tua cumprir requisitos Sira. O processo é lá, né? A minha cumprida, né? A minha cumprida, a minha cumprida, a minha cumprida, depois, Cexlin, filofal, me comunica, A Cylin. A minha cumprida, né? A minha cumprida, né? A minha cumprida, né? A gente tem que decidir que a gente vai submeter os documentos. A gente tem que fazer a decisão. A gente tem que fazer o dia 12 de junho de 2020. Sextlink tem que completar os documentos. Incluir capacidade financeira, capacidade técnica. Então, a gente vai receber a licença para a operação. A gente vai receber o operador de telecomunicação. E agora, o Ruanulo Ressinira, fulano fevereiro, tinane, consórcio Sextlink, nebe composto se Sextlink Empresa Tecnologia Informática, no consórcio Ocatel, apresenta o novo Conselho Ministro, no reta a aprovação, baseira na proposta de investimento remontante do dólar basic token Ruanulo Ressinira. Taviano Gomes, Clementino Maia, Xiamen.